A Fernanda Vasconcelos e o Cássio Reis estão esperando o primeiro filho. A novidade foi anunciada pelo casal no Instagram. Acredito que grandes alegrias acontecem no meio do caminho. E não tinha ideia de como é romântico para o casal quando não se tem dúvidas, quando a gente leu Grávida, escrito no visor. Escreveu a atriz na legenda das fotos. A Fernanda e o Cássio estão juntos desde 2013. Ele também já é pai do Noah, de 13 anos, que é fruto de seu casamento com a atriz Daniele Vinicius.